Ter o nome do pai na certidão de nascimento é direito de toda criança, mas infelizmente nem sempre esse direito é respeitado. Milhões de crianças e adultos não possuem o nome do pai no registro de nascimento. Pensando em mudar essa realidade em Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado realiza há três anos o mutirão Direito a Ter Pai. Natália e Naldemir chegaram cedo à sede da Defensoria Pública de Minas Gerais para participarem do mutirão Direito a Ter Pai. O desejo de participar do evento partiu de Naldemir, que sempre teve vontade de confirmar a paternidade de Natália, apesar de no coração já considerá-la sua filha. Desde criança que eu a enxergo como se fosse uma filha, isso já dura 25 anos essa vontade. Então não deu para eu poder registrá-la devido o que ela falou, a mãe dela falou que era outra pessoa, que era o suposto pai, mas também não a registrou. Então eu falei, não, então essa oportunidade é a única que eu tenho de saber se realmente eu sou pai biológico ou não. Eu sempre falei para ela que a minha vontade de ser pai dela surgiu desde que ela é bebezinha. Durante o mutirão é realizado gratuitamente exames de DNA e reconhecimento espontâneo de paternidade, mas o evento busca estabelecer muito mais do que vínculos genéticos. Além do reconhecimento e estabelecimento do vínculo genético, o que busca e o que é mais bonito do projeto é reconstrução do vínculo familiar. Ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito da criança previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas de acordo com o consenso da Educação Básica de 2013, mais de 4,7 milhões de crianças no Brasil em idade escolar não possuem o nome do pai na certidão. Segundo essa psicóloga, a presença da figura paterna é essencial para o desenvolvimento da criança. A figura paterna vai ter um referencial de uma figura masculina, da figura do pai, que vai dar afeto, vai orientar, vai educar. Então você vai colocar um limite. Então é fundamental que o pai seja presente na vida da criança efetivamente mesmo. Quem participar do mutirão poderá ter na certidão de nascimento o nome do pai em pouco mais de um mês. Em outra situação, seria necessário quase um ano para isso acontecer. Economia de tempo que permite uma maior aproximação entre pai e filho. No caso de Naldemir, não apenas de Natália, mas dos netos também. Tempo mesmo, ele não volta atrás. Mas ele pode estar mais presente, entendeu? Pode ser um avô para os meus filhos, que no momento está sem nenhum. Em questão dos meus netos. Para mim está sendo tudo na vida, para mim está sendo, como é que eu vou dizer? Só na sua parecida pode chegar e pode falar para mim tudo o que eu estou sentindo nesse momento aqui, porque é gostoso, é bom. Bem interessante essa agilidade aí no processo. O mutirão continua amanhã em Belo Horizonte e em outros 102 municípios mineiros. Obrigado. Obrigado.